Música 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 Oi gente Kaby Eee pessoal Gaelie aqui Fala nos meus deles com a Bross Fala galera todo aqui E bom galera estamos aqui Em mais Um mini game aqui no canal Deixa eu ver Só no Juliette Vai Foco galera Foco Foco Bom galera, estamos aqui Para o início de um novo minigame Sim, um minigame muito fera Primeiramente quem estava pensando nesse minigame Foi o Mugia Ele me apresentou a ideia 75% Não, 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 70% Eu já teve a ideia desse minigame E aí depois eu fiz umas alterações com muito da hora Então eu espero que vocês curtam Bom galera, é o seguinte Esse minigame funciona da seguinte forma Temos 4 pessoas aqui E cada pessoa tem seu trajeto, beleza? Cada trajeto tem seu ponto, beleza? E para a gente ir de ponto em ponto Nós temos que ir com a nossa querida Asa Delta Sim, olha só Vamos supor aqui Fui para um ponto, cheguei Agora quebrei as Lucky Blocks Forou para o meu próximo ponto Quebrei as Lucky Blocks E vai guardando os itens, tá bom? Porque não é igual um Lucky Race, galera É diferente O que muda, galera? Depois da gente pegar todas as Lucky Blocks Atravessar todos esses pontos aqui Tem bastante Lucky Blocks ali, ó Olha quantos Lucky Blocks, mano Sim, tem bastante Lucky Blocks Quando a gente terminar de pegar todos os Lucky Blocks Cada um vai vir aqui para a sua ilha Sim, exatamente Aqui é o meu lugar, ó Então, por exemplo, eu vou chegar Vou usar meu bagulho E vou vir para a minha ilha Beleza Chegamos aqui Nós temos que começar a atacar os Totens dos inimigos, galera E o Totem que sobreviver por último Vence Tem uma coisa que é muito importante dizer Que ao chegar aqui na ilha Não pode dar Spawn Point aqui, ó Aqui onde eu estou Tem que dar Spawn Point aqui, ó No ponto desse bagulho Tá ligado? Tem que dar Spawn Point aqui nesse bloco Tá bom? Então, galera Vai sair um vídeo no canal de todo mundo aí Depois de um... Daqui a uns dias Explicando uma coisa muito importante Para você que queira fazer mapas Para esse minigame, tá bom? A gente vai deixar o crédito de todo mundo Falar... Dar um salve aqui no vídeo e tudo mais Sim, por exemplo Vai ter um e-mail Olha aqui Olha aqui, por exemplo Da... Tp em mim Daqui a pouquinho, pera aí Vou te mostrar os... Aí, pode... Vem, só vem dar tp em mim, galera Tô dando tp no Jean Tem essa linha de crédito, né, Jean? Sim, tem essa linha dos créditos A salinha dos créditos fica... Tipo, por exemplo Os caras ficam aqui, ó Por esse mapa... É que vamos ser... Vamos falar pro pessoal Como é que teria que ser um... Olha Nossa, quanta galinha Meu Deus, Elio É que, galera Por que que estão bugadas as placas? Porque esse mapa foi feito pra 1.9 Porque a gente começou Com uma outra ideia de minigame, tá bom? Mas, olha só O minigame vai... Quando pegar... Por enquanto é 1.7.10 Mas, no futuro... No futuro a gente não pretende fazer com a Asa Delta A gente pretende usar a Asa da versão 1.9 Quando eu lançar o Lucky Block pra 1.9 Então, mega salve pro ZBiel 3L Não, ZB... ZBiel... ZBi3L É ZBiel, caramba Ah, tu não fala assim comigo, mulher Tu não fala assim do Biel Ah, é Z3Biel Pera aí, galera ZBiel L3... O casal, pera aí Obrigado Tá, tá, tá E temos o Gaspar também O Gaspar e o ZBiel Tamo junto, galera Muito obrigada pra fazer esse mapa E quem quiser fazer mapas Logo, logo vai ser um vídeo no canal De todo mundo explicando como tem que ser o mapa, tá bom? Então vocês estão prontos? Ô, Bibi Você não falou do e-mail Do quê? Como vai ser o e-mail Como vai ser o e-mail? Vai ter o e-mail aí na descrição, galera Pra vocês mandarem os mapas, tá bom? Sim E o e-mail, nós quatro vamos dividir Todos são iguais o e-mail É a mesma coisa Sim, exatamente É o e-mail pra mapas de Luckyfly Que é o nome do minigame, ok? Isso aí, galera É só esse minigame Mais uma coisa Eu acho que eu vou ganhar esse e-mail E mais uma coisa, galera Não adianta mandar mensagem pra gente nesse e-mail Falando Ah, ZBi, eu gosto muito do seu canal Bross, eu gosto muito do seu canal Porque a gente não vai responder no e-mail, tranquilo? Esse e-mail vai ser só para os mapas Só para fiscalizar Beleza? Então se você quiser conversar com a gente Vê nas nossas redes sociais, tudo mais Que a gente vai estar respondendo por elas, tá bom? Twitter, principalmente Então vamos lá, galera Vocês estão prontos? Não Are you ready? Eu tô aqui porque eu tava Lembrando uma coisa Chegando lá nas ilhas Tem que dar spawn point e outra Já pode começar a atacar o totem dos inimigos Então não vou ficar de enrolação aqui 3, 2, 1 e Let it go Let it go Let it go, let it go, let it go, galera Foi reto Quem que já caiu, mano? Eu fui muito reto no meio Não vale barra e kill Nossa Veio o Dima que porém caiu tudo Putz, grila, velho Quem deu azar tem que botar o time set Para não ferrar o outro participante E botar dificulte zero, sério Pera aí, eu coloco o time set, pronto Deixa eu ver Uh, o Dima os caras aqui em cima, mano Que sorte Porcas Não Comecei bem, galera Ah, lembrando, galera Vale absolutamente tudo, tá bom? Que? Vale tudo Tudo, Tudinho? Tudinho Ainda tenho que acostumar com essas adultas aqui, cara Ai, meu Deus Opa, e aí, Brasil Vamos ver, Brasil Olha aqui, consegui Tá, não vem The one Olha o Gia aqui já Olá, Gia Sai, Bibi Eu não sei onde tu tá Mas onde tu esteja Não esteja aqui Ah Foi mal Quem está gritando aí, parça? Ah, quase que eu deixei meus diamantes aqui no bolo Ai, meu Deus Cai Putz, grila Eu fui fazer um negócio doido ali Tu viu, Bras? Meu Deus O total tá com o microfone enfiado na boca, mano Só que tu percebendo isso O que você tá fazendo aqui, parceiro? Vaza Pode vazar do meu bagulho Meu Deus Cara, rouba Ah, não, Bob Sai, Bob Não, sai, Jean Não, Jean Sai, sai Sai, sai Não, vale ainda que os outros roubarem Falando sério, regra Vale ou não vale, Bibi? O quê? Roubar as coisas Vale, né? Não, não vale Abriu o lucky block Daí ele é do outro Não, não, não Spawn no item Spawn no item Tá ali Pode esbarra Obrigado O Bob caiu sozinho, tadinho Eu vi esse Bob Uli Já começou a ajudar Ai, caramba Ah, para Já começou a ajudar Meu Deus Eu tenho uma rosa chamada Romantic Rosa Alguém quer? Oh, dá pro Bras Que ele tá precisando de alguém Dá pra beber, né? Já dá pra beber Tá Vamos lá Caramba Que mapa tosco Deslike, tchau Não, na moral Esse mapa tá meio tosco Por que, galera? Só porque vocês estão perdendo? Caramba Eu até põe um mod desgramado Ai Meu Deus Que boa Ah, não Ah, não Não Boa Ah, velho Tô triste Eu acho que eu vou ganhar Eu não consigo nem passar dos negócios Não Não Bibi, você só deve ganhar Só chora pra mim Eu vou ganhar essa bagaça Deve E vocês vão chorar pra Bibizinha Chora pra nós Não, tô bem Olha só Olha onde eu já estou, galera Só queria lembrar disso Rolê de asa delta Chora pra nós Se quiser morrer assim Fica à vontade, tá? Se nada contrai Galera, eu só sei de uma coisa Já tô no último nível Paga Não faz isso É melhor vocês correrem Tugutiquit Tugutu Tugutu Uma filha da mãe Uh, bloquinho de Beba Há duas TNT seguidas na minha Não Ah, mentira Caraca, mano Tô indo direto, então Falou aí, cambada Ah, desisto Desisto desse jogo Desisto desse jogo O que que foi, bros? Eu fui tentar Tá caindo em filme Ah, o bagulho Bugou minha ilha inteira Você não tem bloco? Não tem nada? Não Olha lá Aê É que assim, ó, galera Eu vou admitir O bros não é muito Com o casadelta, não É mesmo? O bros é meio Ruizinho com o casadelta Então aí começa o choro A ser livre, tá ligado? Mano, o smogio Tá meio choro Uh, eu não consigo passar Uh, eu não consigo passar Uh, desafio Vou desafiar você É como dizem A pessoa não é obrigada A aceitar o desafio Mano, que negócio Ah não, vem um zumbi Grandão na minha ilha Tô boladão agora Vou começar a atacar Inner Peele Ah, tem um bobezinho aqui Ué, pode tacar Inner Peele Só que você tem que quebrar Todos os look blocks Ah, não Exatamente Essa porcaria Desse look block, mano Calma Ah, velho Mano Mano, por que toda vez Que eu vou gravar vídeo Eu começo a ficar com vontade De espirrar, velho Que raiva Eu tô gripado, né Daí fica a vontade De tossir, tossir, tossir Só que eu não posso tossir Se não, eu vou tossir Ficou triste Boa, Gê Obrigado Isso foi assim Uma coisa que realmente Todo mundo aqui queria saber Era um desabafo O que eu tinha que fazer Um desabafo Desabafando Boa, Gê, boa Vamos lá Deixa eu colocar aqui Eba Tô chegando Se teu eba Foi teu Michael Wazowski Michael Wazowski Aí, consegui Por favor, por favor Não explode Ah, vai tomar banho Você é um Tosco Ah, fi Já vai, né, Gê Galera Acho que vocês vão chorar muito Pra mim nesse jogo Sério Porque eu acho que Desde o início Eu vou ser invicta Nesse jogo Bibi Eu acho que você Devia sonhar menos, né Assim, sabe Ah, é parceria A gente podia ter pegado Um pack de madeira, né Pra fazer as coisas Pois é Devia, devia Aham Não, não, fi Você pega o que tem Ou o walkbent pra fazer Porque eu não tenho Walkbent aqui Eu precisava de um walkbent Tchau, zumbizão Ih, não, não Tô coisa, fi Chora Ah, que botão Pode pegar um pack de madeira Aí, quem quiser Aí, ó Tala, moleque Galera Será que vocês são tão ruins assim, velho? Tu já tá quebrando os lotes? Mano, você não tá entendendo, mano Eu já terminei aquele lugar lá Que tá lotado de lookblock, tá ligado? Para Eu poderia ir exatamente agora Lá pros Pras ilhas Mas a gente tá no começo do A gente tá no começo Do novo mini game, Bibi Então Ai, meu Deus Eu tô vendo onde vocês estão Só pra ter uma ideia Oi, bros Oi, bros Galera Vou dar um Ah, não Mas olha onde eu tô Ah, desisto, velho Desisto, mano Mano, eu vou dar uma ajuda pro bros Vou andar na ilha do bros Vamos lá, brosinho Ai, meu Deus Vou pegar madeira O que você dá com dificuldade aí, bros? Ai, meu Deus Quase perdi muita vida Não tô entendendo Ah, mano Eu tirei as partículas do meu jogo Calma Nossa Pera Mentira Não fez isso O que você fez, parceiro? Ah, não Não abriu um buraco Na minha ilha Ih, abriu Chara Tô ficando doido Tô ficando doido Nossa Os caras fizeram uma ponte, tá ligado? Ninguém mais suja a delta no bagulho Não Eu tô de boa Eu tô fazendo isso Ai Olha, esse negócio tá enchendo Calma, calma Porque ainda tô Ó, agora eu consigo Oi, Deus Aqui Olha aí Contra as regras Esse negócio É Realmente o jogo ainda não tem regras Por ser o novo minigame, né? Ah, não Quando uma hora vai ter, cara Não Mano, vocês não vão, assim Chegar nas ilhas já Que eu já tô aqui na ilha, galera Ah, Vivi, relaxa aí Eu vou esperar um pouquinho Mano, eu não tô entendendo Por que vocês tão morando tanto, véi? Ah, Vivi, você já viu Tão de lookblock Parece que vocês mexeram na minha lookblock aqui, mano Sério Eu não sei porque eu acho que a Vivi Botou azar na minha, hein? Tá bom Ela riu, hein? Ela riu Ô, Vivi Tá bom, galera Ela riu Realmente Ah, é? É Que feio, galera Ó, o Total achando que vai ganhar Ó, o Total criando expectativa Tá, eu posso marcar spawn point aqui Quando eu tiver nessa parte aqui de cima? Ou não pode aqui? Ó, Vivi, olha pra mim Pode, pode, pode Aqui pode, né? Eu não peguei de momento É que na real, aqui já tinha spawn point Só que por ter mudado de versão Que ferrou Ó, o Total tá começando a... Olha meu spawn Olha meu spawn point Vai de sacanagem Nego é muito, mano Os caras são muito ruins, véi Galera, onde que eu tô já? Acho que eu vou começar a atacar a ilha de vocês Tu não é nem louca? Eu não cheguei ainda aí Vou atacar Pera, pera, pera Eu tenho que criar uma estratégia de jogo Criar uma estratégia de jogo Porque tá com... Eu sei Eu quero que eu explodir um negócio lá, véi Filha da mãe Acho que ele bugou o meu spawn point, véi Ô, mano, mãe Que parco de louca Sai, mano Ó, spawnou um subizão Ai, não Tô ficando boladão Ai, não Olha aí Olha aí Olha aí Calma, eu preciso chegar até lá, velho Eu preciso chegar até lá Que agora eu já vou começar a atacar Tô ficando doido com isso Galera, vamos logo Que a Bibi quer começar a atacar, galera Mano, ela botou o seu azar no meu negócio, véi Não Não Eu errei De novo, véi Eu sou burra É Pô, galera Valeu aí Sentimos Total Ela botou o seu azar no meu negócio Não foi nem eu que coloquei os lookblocks, mano Para Olha isso Explodiu tudo aqui Ah, tô triste Nossa, galera No próximo aí Eu que vou botar meus lookblocks Não quero saber Tá, bros Vocês botaram o azar no meu negócio Não é possível, cara Não sei Pode dar spawn point agora, né Na verdade, acabei de lembrar Que eu dei o mapa para a Bibi E depois É, Bibi Acho que a gente não sabe Ah, olha aí, ó Aí Tá vendo, galera A Bibi querendo ganhar Ai, meu Deus Já começou, né, Bibi Ô, o total já vai começar Cadê o total, velho? Eita, total Ah, não, Bibi Você não tá fazendo isso, cara Ah, toda vez, mano Toda vez, velho Ah, mano Não vai me dar tempo de chegar lá Ah, se ferrar Eu odeio esse jogo Vou dar Eu vou dar spawn point Já nas ilhas, galera Vai lá, filhona Fica à vontade Spawn point Olá O Jean Você vai ser o meu primeiro Não, Bibi Minha primeira vítima Eu tô chegando na minha Relaxa Vou dar spawn point agora Aê, moleque O Jean vai ser a minha primeira vítima Não, eu? Sério? Sério Você foi a primeira a chegar Ah, vai se fuder Jean Desiste O cara já tá dando renda Mano, o cara tá dando renda já, velho Nossa, galera Isso aí tá revolto Isso aí tá doido Isso aí não aguenta Cala a boca Isso aí não tomou todinho, não Jean Are you ready? Go, go, go E aí, Brasil Go, go, go Vem cá Ah, é? Aham Ah, é mesmo? É Mas não vou não Opa, bro Olé Tchau, Jean É ela, tá com o Lucas hoje, galera Sai Tchau, Jean Não, tu não vai Não, tu não vai Para Sai porque é Ah, não Tá Para Cheguei Vamos pra Jean Do play Para Não 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 Meu Deus Errou, Vivi Errou Eu deixei um bloco Eu deixei um bloco, por favor Sai Tô brincando Deixa eu ver 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 Olha o Jean achando O Jean achando O Jean achando O que? Ah Nossa, deu errado Olha o Total O Total não usa a delta não, parceiro? É o WhatsApp? Não, não, não Não consegui enxergar Falou, Vivi Nossa Ô, ô, ô Jean, Jean Pelo amor, né, véi? Ué, é Ninguém disse que não podia, Vivi É tudo novo esse minigame Aê E aí, Vivi? Olha lá, olha lá Tá vendo? Não, não Tô me focando, tô me focando Para, para, para Para, para, para Tô me focando, tô me focando Ah, véi Que sacanagem, mano Tô me focando no bagulho O Total me focou, tia Eu não foquei ninguém, ó Eu foquei mais o Bross que Eu coquei Cara, eu nem cheguei no lugar ainda Cês tão Não, não Não Não, mas não vale Eu nem cheguei na ilha, véi A vida é cheia dessas, Bross A vida dá dessas? Então vai Então nem vou terminar, mano Mano, eu nem terminei o seu ainda, véi Tá lá de boa Pô, eu nem complexei o mapa, mano Vou falar que o Total tá no outro lado do mundo Quero saber como é que eu vou chegar lá Só vai, só vai pra tua ilha Vai, vai, vai pra lá Não, já acabou o meu então Ó, o Bross tá no choro Ai, você tá no quiso hoje aí, filhoso Vou matar rapidão Então tá bom Ah, o Bross, eu dei GG no Bross, né? Deu? Sai, seu lixo Para, Bross Para, caramba GG? Atrapalha, Bross Se não quer, não atrapalha Para, véi Nossa, BB Já chora Chora pra mim, GG Chora pra mim, GG Não Calma, calma, calma Agora é minha hora, mano Nossa, eu curti demais isso aqui, véi Curtiu? Curti Mano! Sai, mulher Sai, sai Sai, mulher Ela fez isso Merda Tá tranquilo, por favor Tá, BB Só tem, ó, falta muito pouco pra mim ali O total tá todo lotado, BB Vai no total, por favor Tá, só que Eu, eu, eu faço o que eu quiser Chora pra mim Só vem pra cá, vai, GG Vem pra cá O parceiro! O parceiro! Não, deixa Mano E o total te focando e tu querendo focar Não, tá genial, BB Parabéns Eu tenho que garantir Eu tenho que garantir Não! Velho Ô, total Sai daqui Eu queria errar, velho Eu fui, eu fui antes Sai daqui Opa, adianta também Tome seu, Lé Tome seu, Lé Não, falta um Não, sai do tal Sai do tal, na moral Sai do tal, na moral Sai do tal, quebra ela Eu vou quebrar Vai total, vai total Vai total, vai total Vai total, vai total Sai! Mano! Canto eu, tu toma essa, BB Vai focar, eu Total vai te ganhar Só chora Ela tem, ela tem maçã, galera Eu não acredito que eu morri com a maçã Ah, na moral, mano O total, o total só tá me emocando, velho Não pode dar barraquil, vai total Não pode dar barraquil Não pode dar barraquil Eu errei, pera Vai tomar barraquil com a maçã, BB Eu errei Ah, na moral, mano Na moral Que sacanagem isso Na moral, velho Na moral, na moral Sem barraquil, BB Sem barraquil GG, BB Ah, mano Que droga, tio Na moral Nossa, mano Vocês são muito Nossa, mano Nossa, mano Que raiva Na moral Falou, Sotaria O Taro, tu me muda Boa, Jean Tu mitou Dá GG logo no Jean Só falta um bloco, mano Relaxa, BB Tudo tem seu tempo Nossa, suave Suave, suave Suave, suave, galera Sai, total Caraca Como é que vou tirar esse menino? Foi, foi Já era O Jean é muito burro, mano Você é muito burro, Jean Não, não, não Agora eu posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa, BB? É, não O meu Totten Ficou inteiro Não Total, deixou um lookblock pra trás Pode olhar lá depois Não, filho Deixa eu ver Não deixei, não Mentira Eu não mexei Não tô brincando Depois você olha no vídeo dele Depois você olha no vídeo dele Desafio Desafio Deixa eu ver, ó Se tiver lookblock pra trás Não deixei, ó Vai lá, então Vai lá e depois olha no vídeo Olha no vídeo Não coloquei Oh, tem memo Tem memo Falando, é lá em cima Olha, ele deixou Deixou Total Eu não vi esse lookblock aí Eu não vi Meu Deus Total Total Vamos fazer o seguinte, ó O Total ganhou, beleza Porque Não foi a culpa dele Porém Ele vai ter que pagar o desafio Vai ter que pagar o desafio Peraí, peraí Bro, você concorda que ele tem que pagar o desafio? É, não concordo Porra Gê, você concorda que ele tem que pagar o desafio? Ah, não sei do eu, tá de boa Tá, então Total Você vai ter que pagar Não, não vou pagar Não vou pagar Tá bom, então O Gê ganhou por B, ó É, tá muito boa Não, é W, ó Que fala, né W, ó Beleza Mas tem que ver Não, não De boa Mas tem que ver ainda Ah, pessoal A gente tá com regras novas Tipo O jogo vai Sim, o jogo tá em beta ainda Tá ligado É muito game novo ainda, né Então a gente não sabe direito como vai funcionar Sim Eu particularmente curti pra caramba, mano Foi legal Ficou divertido Entendeu Mas Mas é isso aí A gente tem que ver Tipo Qual que foi a dificuldade do Bross E a gente vai tentar arrumar Pra que não haja Em outros Outros Outras vezes Beleza Então é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um beijão a vocês E Falou Tchau